Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje então temos aqui uma encomenda, que é o Splinter HDMI 1x2. Este aparelho é essencial para gravar as gameplays da PS4. A PS4 já não tem aquela entrada componente, só mesmo a entrada HDMI. E como todos sabem, existe aquele probleminha de restrições na PS3, como também continua na PS4. Portanto, me disseram que este é o único método que existe para gravar as partidas da PS4. Eu queria então agradecer ao canal M-Gamer Brasil, que foi ele que sugeriu este aparelho. Obrigada Marquinhos. E também queria agradecer ao Mateus, do canal Trueplay Gamer, por ele ter sugerido o canal do Marquinhos. Obrigada Mateus. E então temos aqui a parte da frente do aparelho. Aqui está então a versão do HDMI Splinter, versão 1.4. E temos então aqui a parte de trás do aparelho, da caixa do aparelho. Aqui tem as especificações do aparelho. E aqui tem o esquema de como montar o aparelho. Tem aqui as televisões, o aparelho. E aqui tem as várias tecnologias que se pode ligar o aparelho. Tem aqui a PS3, que também vale para o PS4, claro. E também tem aqui o PC, que eu nem sabia. Vamos então abrir aqui a caixa. Aqui tem o manual. É uma coisinha mesmo muito pequenina. E aqui. E aqui está o aparelho. É mesmo muito pequenino. Eu pensava que era muito maior. Pelo menos já foi aquela noção que eu fiquei quando assisti vídeos e olhei imagens. E se tirarmos então aqui, temos então a fonte de energia. Eu vou cortar agora o vídeo e já volto para mostrar então como é que se liga o aparelho a PS4. Estamos então aqui de volta. Agora com o aparelho Splinter montado. Já está ligado à ficha. Aqui é o cabo da fonte de energia. Já está ligado ao aparelho. Já dá para ver que está ligado. Para a luzinha verde. Este aqui é o cabo da PS4. Aqui está ligado então a PS4. E depois aqui no aparelho Splinter. E aqui temos as duas aberturas. Só vamos ligar o cabo HDMI da placa. Está aqui então uma das extremidades ligada à placa. E depois está aqui então ligado ao Splinter. E aqui temos então o cabo HDMI que vai levar a imagem à televisão. Outra extremidade ligamos à televisão e dá então aqui a imagem na TV. Queria agradecer mais uma vez ao canal do Marquinhos. Por ter ajudado também a montar aqui o aparelho. Não percam no final desta semana duas grandes estreias de PS4. Para já não vou dizer quais são os dois jogos que vão estrear. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.